Convidamos os nossos anjos da guarda a rezarem connosco Também todos os anjos que estão ao serviço especial do Divino Espírito Santo Que nos acompanhem na nossa oração E com eles adoremos o Deus três vezes santo Santo, santo, santo O Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamos a vossa glória Osana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Osana nas alturas Rezemos o trigésimo terço O Espírito Santo nos escritos de São Paulo Nas epístolas aos filipenses Aos colossenses E a primeira epístola aos tessalonicenses Primeiro mistério Paulo adverte contra os que pregam em favor da circuncisão Leitura da epístola de São Paulo aos filipenses Cuidado com os cães Cuidado com os maus obreiros Cuidado com os da mutilação Porque nós é que somos os verdadeiros circuncidados Nós os que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus E que nos gloriamos em Jesus Cristo Em lugar de pôr a nossa confiança na carne Fruto do mistério Que o Espírito Santo nos ensina a compreender O sentido definitivo que foi dado à primeira aliança E aos sacrifícios e ritos do Antigo Testamento Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoamos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livramos de mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Oremos Oremos Senhor Dias Nos nossos altars Amém Segundo mistério É o Espírito Santo Quem anima os cristãos de Colossos Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses Damos Damos contínuas graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Orando por vós Desde que ouvimos falar da vossa fé Em Cristo Jesus E na caridade que tendes para com todos os santos Por causa da esperança que vos está reservada nos céus Da qual tivestes conhecimento pela palavra da verdade O Evangelho Que chegou até vós Como em todo o mundo De igual modo Entre vós ele tem estado a frutificar E a desenvolver-se Desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus E aprendestes a conhecê-la pela pregação de Epáfras Nosso muito amado companheiro no ministério Ele é que nos ajuda Como fiel ministro de Cristo E foi ele que nos informou Do amor com que o Espírito vos anima Fruto do mistério Que o Senhor faça frutificar todo o apostolado Dos seus filhos e filhas Que a sua oração e o seu trabalho Contribua para o aumento do seu reino Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso que cada dia nos dai Perdoarmos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem os tenho ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrares de mal Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Boa e para nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem bocado Roai por nós Ordoemos a vós Ó Mãe Jesus Perdoamos E livramos-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As mais que precisarem Oremos Senhor Suscitai na vossa igreja Novos ministérios E novos movimentos de apostolado E de evangelização Para que iluminados pelo Espírito Santo Possam transmitir a vossa salvação aos homens de hoje Amém Terceiro mistério A ação de graças de Paulo Pelos Tessalonicenses Leitura da primeira epístola de São Paulo Aos Tessalonicenses Damos sempre graças a Deus Por todos vós Lembrando-nos sem cessar de vós Nas nossas orações Recordando a atividade da vossa fé O esforço da vossa caridade E a constância da esperança Que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo Na presença de Deus Nosso Pai Sabemos Irmãos amados de Deus Que fostes escolhidos O nosso evangelho Não vos foi pregado Somente com palavras Mas também com poder Com o Espírito Santo E com convicção Sabéis como nos portámos entre vós Por vosso amor E vós fizestes-vos Nossos imitadores E do Senhor Recebendo a palavra No meio de muitas tribulações Com a alegria do Espírito Santo A ponto de vos Averdes tornado um modelo Para todos os fiéis da Macedónia E da Acaia Fruto do mistério Que o Senhor aceita a gratidão Do nosso coração Por todo o crescimento espiritual Que temos tido dentro da sua igreja E por todas as vezes Que temos sentido na alma O seu amor Que se revela através Das celebrações litúrgicas E dos tempos fortes De oração Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Vem a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Nos dá e hoje Perdoamos As nossas ofensas Assim que nós Perdoamos Aqueles tão ofendidos E não nos deixeis Cair a tentação E nos livramos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o frio Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o frio Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o frio Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o frio Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós E bendita sois vós Amém Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça E bendita sois vós E bendito é o frio Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Estudas por você Principalmente os mais precisarem Oremos Senhor Quantas vezes derramais Sobre as nossas almas O bálsamo Das vossas consolações Multiplicai na nossa vida Os momentos de intimidade Convosco Quer seja no silêncio Diante do vosso sacrário Quer seja após Cada sagrada comunhão Bem feita Só conheça a doçura Do vosso amor Quem a experimenta Amém Quarto mistério A exortação à santidade De corpo e alma Leitura da primeira epístola De São Paulo Aos Tessalonicenses Esta é a vontade de Deus A vossa santificação Que eviteis a impureza Que cada um de vós Saiba possuir o seu corpo Em santidade e honra Sem se deixar levar Pelas paixões desregradas Como fazem os gentios Que não conhecem a Deus Que ninguém nesta matéria De fraude ou engane O seu irmão Porque o Senhor Tira vingança De todas estas coisas Como já vos dissemos E testificamos Deus não nos chamou Para a impureza Mas para a santidade Quem desprezar Estes preceitos Não despreza um homem Mas Deus Que vos dá O seu Espírito Santo Fruto do mistério Que o Senhor Nos conceda Uma grande devoção À Santíssima Virgem Pois pela sua ajuda maternal Tornar-se-á mais fácil De pisar a cabeça Da serpente tentadora Pai nosso Tais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Doai-nos as nossas ofensas Assim como nós Doai-nos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair A tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio E agora E sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Corremos a vós Ó Mãe Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais Precisarem Oremos Senhor Bem conheceis A nossa aspiração À santidade Mas Quantas vezes A fraqueza Da nossa Vontade Em rejeitar O pecado É pequena demais Vinda em nosso auxílio E defendei-nos De nós mesmos Amém Quinto mistério Conselhos de São Paulo Aos Tessalonicenses Leitura da primeira epístola De São Paulo Aos Tessalonicenses Pedimo-vos Irmãos Que tinhais Atenções Com aqueles Que trabalham Entre vós Que vos dirigem No Senhor E vos Admoestam Tende por eles A maior consideração Na caridade Devido às funções Que exercem Conservai a paz Entre vós Rogo-vos Igualmente Irmãos Que repreendais Que repreendais Dos outros E de todos Andais sempre alegres Orais sem cessar E em todas as circunstâncias Dai graças Pois é a vontade De Deus Em Jesus Cristo A vosso respeito Não extingais Não extingais O Espírito Não desprezeis As profecias Examinai tudo E retende O que for bom Conservai-vos longe De toda a espécie De mal Fruto do mistério Que o Espírito Santo Grava em nossos corações Estes conselhos De modo que os punhamos Em prática Em todos os lugares Onde vivemos Pai de nós Tainos Sérgio Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai nosso Cada dia Nos Deus Perdoamos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Não nos deixeis Caí Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruvai por nós Pecadores Agora Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruvai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruvai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruvai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruvai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ruvai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem bocado Ruvai Por nós Reclamos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu Principalmente As que mais Precisarem Oremos Senhor Nós Vos agradecemos Por todos Aqueles Que Na vossa Igreja Têm Contribuído Para o aumento Da nossa Vida espiritual Dai a Consolação De abençoardes Os seus esforços E deles Verem Algum fruto Dos seus Trabalhos E sacrifícios Amém Rezemos As últimas Três Avemarias Em honra Da Santíssima Virgem Esposa Do Espírito Santo Avemarias Cheia de Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito É o Fruito Vós Entre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Precadores Agora E na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre Mulheres E bendito É o Fruito Vós Entre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Precadores Agora E na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É o Fruito Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Precadores Agora E na Hora Da Nossa Morte Amém Pelo Triunfo Dos Sagrados Corações de Jesus E de Maria No Mundo Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida De Sura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Degradados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Esmende E Chorando Neste Vale De Lágrimas Misericórdia Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Volvei E Depois Deste Desterro Mostrai-nos Jesus Bendita O Fruto De Vos Mente Ó Climente Ó Piedosa Ó Duz Sempre Virgem Maria Rugai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Premessas De Cristo Amém Oração A São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Protegei-nos Neste Combate Cobri-nos Com o Vosso Escudo Contra Os Embustes E Ciladas Do Demónio Subjulgue O Deus Instantemente O Pedimos E Vós Príncipe Da Milícia Celeste Pelo Divino Poder Percepitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Vagueiam Pelo Mundo Para A Perdição Das Almas Assim Seja O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós E Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai O Filho O Espírito Santo Amém Agradeçamos Aos Santos Anjos Por Nos Terem Acompanhado Na Oração E Com Eles Adoremos O Deus Três Vezes Santo 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 O Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclama A Vossa Glória Osana Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas Nos os